E lá vamos nós, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 44% de apostas na caçadora, 44% de apostas na caçadora irmão, que isso, Cross já virou a caçadora da profecia, 56% de apostas no Luquinha e vamos nessa, rapaz quem diria, que loucura. Partiu! Vamos ali os primeiros ataques em cima da caçadora, por enquanto ela vai conseguindo evitar ali, o guerreiro tem uma velocidade absurda, já conseguiu a primeira rigidez, já foi para o chão a caçadora, V puxado, vai ser uma situação, como já esperada, bem complicada, a caçadora agora consegue escapar do V pelo menos. A caçadora vai invertendo ali nos avanços do guerreiro, não conseguiu conectar nada até agora, por enquanto a vantagem está na mão do guerreiro, a caçadora está em teraça ainda. O guerreiro avança, a caçadora pula ali pelas estruturas, algo que o guerreiro não vai conseguir acompanhar, mas agora tem a facada no bucho, muito rápida, o engage absurdamente rápido, a facada no bucho já entra consequência de um greve, ah, mas ele estava bufado, o guerreiro agora teve que bufar, mano, essa velocidade toda que o guerreiro mostrou agora era consequência do buff que ele soltou também. Acho que a caçadora não prestou atenção ali, não sei, mas com o buff aí realmente fica uma situação bem complicada aí para a caçadora, o buff que ela inclusive não usou, né, ainda. Vamos lá, vamos para o segundo round, Cross. Cross tendo que lidar com o matchup aí, bem complicado para a classe dele, lá vem a caçadora, está bufada. A velocidade da caçadora aumenta bastante, mas foi para o chão, será que prolonga? Ah, não conseguiu. Perdeu ali uma grande oportunidade, a caçadora conseguiu jogar ele para o chão, mas... A caçadora vai brincando ali pelas estruturas, algo que dificulta um pouco para o guerreiro acompanhar. Eita, não puxou o V. Hum, a caçadora ali, por que que não puxou o V? Tomou o greve na cara, foi para o chão, a HP estava lá embaixo, aí já era, não tem conversa. Realmente um matchup muito difícil aí, a caçadora até usou o que ela podia ali, usou a mobilidade dela através das estruturas para dificultar um pouco a mobilidade do guerreiro, mas parece que ficou sem estamina ali. A sensação que eu tenho é que faltou estamina e aí não teve o que fazer, ficou completamente vulnerável e o guerreiro, né, fez a festa. Não tem como, complicado, complicado. Vitória então aí do insano senhor Luquinha. Insano para quem apostou no número 2, está na mão.